Hello, amores! Vim gravar as novidades da Meire Modas, tá? Dentro do Shopping Carnot, box número 6, anota os contatos aí, pra que vocês possam fazer os pedidos. Quer ver foto? Vem aqui na galeria, tem o link, eu vou deixar disponível aí pra vocês. Lá tem o preço, tem a foto, tem tudo bonitinho pra vocês, tá bom? Bora lá ver o vídeo de hoje. Vamos começar mostrando esse modelinho, Meire? Esse daqui PMG, tem outras cores, tá? Manga longa, altitude zero, tá gente? Só aqui na Meire Modas. O look é completo, tá? A gente tem o boné também, tem a calça também. Vou mostrar aqui pra vocês. O manga longa tá quanto, Meire, com detalhes? É só daqui 55 no atacado. 55 atacado. Dependendo da quantidade, a gente melhora o preço aqui também, tá? Tá. Meire, pra sair no atacado na loja? Seis peças, pode ser variável. Pra envio? Doze peças variável. Se quer comprar no varejo só aqui na loja, tem a crescimo, combinado? O boné, você quer falar o preço? O boné é esses aqui, ó, de 25 atacado, tá? Meu esposo tem vários, a qualidade é fenomenal, ó. Vários modelos aí pra vocês. E esse daqui? Esse é o Eiffel, 30. 30. Aí a calça, Meire, que a gente já... A calça de 75 no atacado, tá? 75 no atacado. A gente vai mostrar que tem mais modelos aí, aguenta aí. Já pegou as pernudinhas, já tá chegando, tá? É, moletom, né? Isso, BMG e GG, tá? 30 reais. Até o GG. Isso. Com a plaquinha aqui, ó, da altitude zero. Várias cores e modelos pra vocês. Essas longas de 32. Manga curta, tá, gente? Várias estampas e modelos, né, Meire? Isso. Essas são de 32. Diversos materiais, modelinhos, tá? Isso. As de veludo são de 37, tá? Essa também é uma veluzinha. 37. Lembrando, modelos de veludo tem várias opções. Se você não viu nos outros vídeos, vem aqui na galeria que vai ter foto pra vocês. Veludo 37 no atacado. Tá. Essa com diversos materiais, diversos modelinhos. De 32 no atacado. Combinado. Atacado pra envio. Acima de 12 peças. Tá. Varejo somente no bolo. Ó, mais um modelo de calça aí, bem estilosa pra vocês. Já que eu tô passando por aqui, ó, já vou mostrar que os modelos são estilosos, diferenciados, só aqui na Meire Modas. Mais um aqui que é de veludo, né, Meire? Várias cores também. Veludo tem até o GG. Alguma coisa até o GG. Mais um modelinho de calça. Olha lá, gente. Muitas opções de calça jeans pra vocês. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Várias lavagens também, tá? Modelos diferenciados. E a grade é até... Até o 48. Até o 48, tá? Vocês tem que perguntar pra Meire aí qual o tamanho que vocês precisam e o modelo que tem disponível, tá? Essa daqui tem fotos, tem vídeos das calças. Só entrar lá na galeria, né, Meire? Isso. Olha lá. Várias opções. Vai ter muito maçã dentro também. Olha lá, ó. Quer ver foto? Vem na galeria, gente. Agora eu vou passar pras de 32 da minha casa, tá? Vamos mostrar. Ó, listrado. Tô com bastante listradinho. Gente, listrado nunca sai de moda. É sempre tendência. Faz looks incríveis. Que aqui tem o boné, tem a calça jeans. Vocês já saem aí com o look montado, né, Meire? Até o G. E o listrado, ele vai até o GG. Ah, é? Então, listado até o GG. Várias cores, né, Meire? Isso. Tem muitas cores de listrado. Show de bola, ó. Tudo bonitinho. Dá altitude zero aí pra vocês. 32 acertado. Vai chegar aí na casa de vocês tudo embaladinho. Ó, vamos mostrando. Olha lá a opção da cruz. Gente, tem... Ah, ó lá, ó. Jesus. Tem muita opção aqui na Meire Modas, tá, gente? A gente não deixa tudo aqui. A Meire não deixa todos expostos pra gente gravar, porque é muita opção. Mas é só olhar na galeria que vai ter fotinho aí pra vocês. Olha lá. Olha o detalhe dessa. Eu gosto bastante. Vou mostrar. Olha lá, ó. Show de bola. Meu esposo tem aqui as peças da altitude zero. É de qualidade, tá? Pode comprar que vocês vão adorar, tá? Olha, se você quiser um outro tipo de material, um cirrê, um cirrê, né, ó. E tem mais cores também, tá? Várias cores. Esse é o que vai... É até o G, né, Meire? Isso. Esse é até o G. Só o listrado. Que é até o GG. Nas claveiras tem alguma coisa no GG também, tá? Combinado. Agora eu vou passar pra veludo. Vamos... Atacado, tá, gente? Vai comprar no varejo, tem acréscimo só na loja. Preto básico, que a gente gosta. Com detalhe também da altitude zero. Vai com a etiqueta aí pra vocês. Vai embaladinho. Vou te mostrar mais uma aqui, um detalhezinho. Olha que bonita. Olha que linda, gente. Mais cores também, né, Meire? Isso. Olha lá. Veludo tem alguma coisa que tem GG, tá? Tá, aí vocês perguntam pra me. Olha a quantidade de opções. Ai, também, bem bonita, ó. Mostrar assim devagar, que eu sei que vocês gostam de ver aí os detalhes. Altitude zero, tá, gente? Marca aí de qualidade. É aqui na Meire Modas. Olha que linda. Essa também. Tem mais cores que essa daqui. Eu vi lá no Instagram. Mais cores disponíveis. Tudo long, tá? Isso. Essa daqui tem na azul, tem na rosa, tem na preta. Várias cores. Vou rolar. Ó, mais um modelo aí pra vocês, tá? Da altitude zero. Gente, tem muita opção. Recomendo vocês irem aqui na galeria. Vai ter um link pra vocês. Acessa que lá vai ter o preço também. É só vocês verem as cores lá que tá identificado. Tem o valor. Tem as peças, os modelos. Olha os bonézinhos de 25, Lili. Vamos lá, ó. Quanta opção. Tem com brilho, tem sem brilho. Tem pra quem é clássico, pra quem é mais moderno. Eu recomendo. Meu esposo tem os bonézinhos daqui. E adora. Ó, várias opções de calça jeans, hein. Por isso que eu recomendo vocês olharem a galeria. Aqui no box também tem uma promoçãozinha de 20 reais, mas é só aqui no box. Só no box. Tá passando aí no Brás. Corre aqui que tem promoção aqui no box. Mas tem que correr, porque se acabar, não vai ficar sem. Ó, os conjuntinhos já estão chegando também. Ah, os conjuntos aí que são sucesso, né, Meire? São muito lindo, né? Ó, esse modelo aqui. Vai ter mais cores? Esse é 80 lá tacado. Vai ter mais cores já. 80 lá tacado. PMG, né, Meire? Isso, PMG. De viscose. Viscose. Veio uma nova coleção, né, Meire? E é sucesso. Então, eu recomendo pra vocês não ficarem sem. Já faz o pedido logo, porque os conjuntos gringos acabam muito rápido. O que mais você quer me mostrar, Meire? As novidades que chegaram aí. Ainda não saiu as fotos da bermudinha, mas vai chegar as fotos aí. É porque é novidade, né, Meire? Já temos as regatas também, tá? Moletom. Regata longa, já tem a foto. Tá tudo lá na galeria. Acessa. Se você não sabe mexer na internet, chama a Meire no WhatsApp que ela te manda aí a galeria. Esses mangalongas tá quanto mesmo, Meire? 45. 45. Vai ter um bico, né? Ó lá, ó, que estilosa. Vou mostrar assim, ó. E essa vai ter mais cores também, né, Meire? Vai ter mais cores também. Mas também já tá no finalzinho. Já tá acabando, né? Tá tudo mangalongo, já tá bem no carro. É porque agora já vai trocar a coleção, né? Então tem que correr pra vocês não ficarem sem. Tudo da altitude zero, hein, que a gente tá mostrando aí. Altitude zero. Vou mostrar aqui de novo a entrada da loja. Meire Modas Box número 6, tá? Ali fica a galeria. Ali fica o shopping azulão de esquina, tá? Que não tem como vocês se perderem, tá bom? Então tá pelo braço. Recomendo dar um pulinho por aqui. Linho, mas eu moro em outro estado. Não tem como ir, não tem problema. Entre em contato com ela. Faz os pedidos que ela manda por correio, transportadora, né, Meire? É só fazer o pedido que as peças vão chegar embaladinhas de qualidade. Peças diferenciadas da Meire Modas, tá? A altitude zero é aqui na Meire Modas. Esperamos vocês aqui. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau.